E aí pessoal, hoje é sexta-feira, vamos a mais um noticiário de pesca. E para agilizar as notícias, vamos começar com o Mazzari. Um vídeo interessante dessa semana é de uma raia sendo alimentada nas Ilhas Maldivas. Como vocês podem ver, o pessoal estava alimentando outros peixes e apareceu uma grande sombra ao fundo. A raia não só ficou esperando por comida, como ela resolveu subir na rampa e dar as caras para todo mundo. Falando em peixe se alimentando, encontramos essa semana um canal no YouTube que filma muitas coisas em câmera lenta. E um vídeo interessante que a gente achou foi de percas do Nilo se alimentando por sucção. E esse vídeo é muito legal a gente ver, porque como a perca do Nilo se alimenta por sucção, a gente consegue ver essa sugada dela e as borbulhas saindo pelas suas guerras. É muito legal mesmo ver isso tudo em uma velocidade muito lenta. E outra notícia é de que dois pescadores americanos foram condenados a 30 dias de prisão, como outros sites brasileiros estão erroneamente falando que foi um ano, não. Foram 30 dias de prisão por conta de trapaço em torneio de pesca. Então aquela brincadeirinha que o pessoal fica fazendo de, ah, vamos amarrar peixe no toque, foi feio lá nos Estados Unidos. E aí foi bem pior, né, porque os caras pescavam com rede e os peixes se reutilizavam em vários torneios. Exatamente. Ficou feio pro pessoal lá, então, pessoal, vamos jogar limpa aí nos torneios, né. E essa ainda não foi a primeira vez que um pescador foi preso trapaceando em torneio. Em 2010, um pescador do Dallas, ele trapaceou no torneio, mas ele recheou o peixe com 500 gramas de alguma coisa, sei lá, deve ser giro, chumbo, né, que ouve uma pargueira dentro do estômago do peixe, que não devia ser muito grande pra ter feito diferença, e acabou também sendo, acabou sendo condenado por conta disso, tá. Então é isso, pessoal, o pessoal fala que num país mais sério, acabou ficando feio pros pescadores que mentiram, é meio normal o pescador mentir, mas não numa competição oficial, né, pelo amor de Deus. É, e pega mal. Exatamente. E finalmente as inscrições pro nono torneio de pesca de rouba-la no Cunho de Berthioga estão abertas. Esse tradicional torneio, que já acontece há muitos anos, é organizado pelo Nelson Nakamura e em Jair Naka, vai acontecer em Berthioga, com saída lá na Marina Azul, e pra quem tá interessado em fazer inscrição, tem o link na descrição do vídeo aí. Vamos participar, galera, que esse torneio é um dos mais legais que a gente já participou aqui. Então vamos nessa. E pra quem tá acompanhando nas redes sociais, começaram a perceber que eu tô postando umas fotos de itens de fly fishing. Por quê? Eu estou tendo a minha introdução ao fly fishing, tô aprendendo com o Gregório, das discas custom by Greg. Então vocês vão poder acompanhar toda a minha evolução que eu vou relatando no 7 Fishing Stories sobre fly fishing. Meus primeiros castings, meus primeiros peixes, já peguei um peixe até agora no fly fishing. E também, atado. Agora é uma coisa muito importante pra você aqui, normalmente, nesses quais, nós vamos usar uma outra agenda. Agora vamos colocar o chinelo. O Gregório aceitou demonstrar alguns atatos pra gente, das principais iscas pra pesca de rodalo e outros peixes aqui da região sudeste. E eu espero que vocês gostem, pessoal. Muita novidade, muita coisa legal sobre fly fishing pros interessados aí. Pra quem acompanhava já no nosso Facebook a Fisgada da Semana, agora a gente tá com um novo modelo que a gente vai passar da destaque pra Fisgada aqui no Hoje é Sexta-feira. Através do nosso aplicativo, MyFS, você pode fazer o seu fichinho. E todos os fichinhos semanais a gente vai fazer uma seleção, apresentar os três fichinhos no programa de hoje. E na semana que vem, o grande vencedor vai ter o destaque aqui no Hoje é Sexta-feira. E esses são os três pescadores escolhidos pra essa semana. E a votação vai funcionar através dos likes no Facebook. Então quem tiver mais likes vai ter o destaque na semana seguinte e quem sabe alguma outra surpresa. Vamos a mais um Meteor Pescaria. Começando pelo vento, pessoal. Como vocês podem ver, temos vento oeste, estudo oeste, rolando nesse sábado. Um ventinho chato, provavelmente vai atrapalhar bem a pescaria costeira e mar aberto, tudo bem. Então, cuidado com esse vento, vai levantar e se possível não saia do mar. Na previsão do tempo, mais notícia, pessoal. Uma grande possibilidade de chuva pro sábado e pro domingo. A temperatura não vai estar muito alta, vai estar na base dos 20 graus, então é uma temperatura baixa. Levem a capa de chuva e, principalmente, cuidado com os raios. Já a pressão atmosférica vai ficar estável em torno de 1.012 a 1.016 hectopascais. Então, imagino que isso não vai influenciar tanto na alimentação dos peixes. Agora na previsão de ondas. Bom, a previsão é regular. E o período das ondas não é que não está muito legal. Está em torno de 6 segundos de período, então o suel pode não ser tão alto, um pouco acima de 1 metro, mas com um período curto, eu imagino que o mar vai ficar mexido e chato pra todo mundo. A maré desse sábado, pessoal, começa com uma grande vazante, baixando de 1,5 metro pra 30 centímetros, ou seja, 1,20 metro de vazante. E a partir das 10 e 15 da manhã, ela começa a subir lentamente 90 centímetros, até as 4 da tarde. Depois ela volta a descer esses mesmos 90 centímetros. No domingo, a maré começa descendo também, segue o mesmo padrão, só que apenas 1 metro até as 11 horas da manhã, mais ou menos. Depois ela sobe 70 centímetros até as 4 e meia e volta a descer em seguida. Então temos uma maré correndo bem no sábado, com uma vazante maior do que a enchente, e no domingo ela mais equilibrada. De recomendação pra esse final de semana, pessoal, cuidado, vai ter vento sudoeste forte pra regular, e chuva, então cuidado. Quem vai sair com uma embarcação pequena, eu recomendo que não saia. Se for nas embarcações grandes, levem a capa de chuva. E, bom, eu acho que a gente vai, bom, a gente ainda vai acabar saindo. Vai arriscar. Acabei de receber uma notícia aqui do Tonhão, que nesse final de semana vai rolar sim o torneio de pesca embarcada de caiaque, lá em Uscanga. Vou entrando numa fria 2. Então, pessoal, vamos torcer por nós aí, pra gente conseguir mais alguns troféus. E é isso. Isso aí, então, galera que não vai pescar sábado, pode ficar ligado no Facebook, que a gente vai estar postando algumas notícias de tempo em tempo. Gostou, dá um joinha no vídeo, compartilha com os amigos. E se inscreva aqui. Se inscreva no canal, ó. É isso aí. Ah, deposita dinheiro na nossa conta também, que a gente tá ficando pobre. Precisa comprar isca. É, mais isca. E, encerra isso aqui, galera. Mais uma edição do Hoje é Sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Falou, falou, pessoal. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.